E tudo o que tiver valor, temos andado há três anos a perceber isto, ora com uma ideia que aplicamos, ora com uma ideia minha que aplicamos, quanto mais gente, melhor será a conexão. Em relação ao applicant scout, há um maior detalhe na informação, porque eu não tenho um trabalho muito extenso do applicant scout, mas daquilo que eu me lembro, o applicant scout dá uma versão digamos light do match report do data volley e dá também as direções por atleta, nós conseguimos ir buscar distribuições, distribuições por B, aqui o Hugo não falou, o Hugo não utiliza muito, eu neste ano também não sou sincero, não o utilizei, mas também dá para ver as chamadas do produto central, portanto são tudo afirmações que aquilo, dentro daquilo que é o meu conhecimento, eu julgo que o applicant scout não me providencia. também como o applicant scout, portanto o applicant scout precisa da mesma produtora do data volley, o click insight, uma parte das pessoas notava-te é desenhar o jogo, é serviço, tal como foi o serviço, tal como foi a recepção, para quem tem ambições de eventualmente chegar ao alto nível, então o data volley é uma porta de entrada, por exemplo foi a minha porta de entrada na primeira divisão, e esta ferramenta no excel ajuda a treinar para o data volley, há ligeiras diferenças na linguagem, mas eu acho que mudar um A4 para um C5 é de certeza mais fácil do que mudar de nada para tudo o que o data volley implica meter na folha. Outra grande diferença, a facilidade que há em trabalhar em muitos dispositivos, eu digito o jogo todo, a seguir pego e envio para o mobile e ele consegue ver tudo, o applicant scout não é assim, o applicant scout a partir do momento em que se atribui uma licença a um dispositivo, ela fica só nesse dispositivo, se está no meu tablet o meu adjunto não pode ter acesso, se está no tablet o meu adjunto eu não tenho acesso à distância, tenho que estar a seja dele a tirar os dados, não somos equipas técnicas profissionais na formação, portanto isto é também uma grande vantagem, quem ele trabalha no tempo dele eu trabalho no meu e vamos ajustando com o outro. Aqui só um exemplo da personalização, antes de falar dos contras, dá para ver pelas coisas turísticas, deste lado cá à direita, à minha direita, portanto à vossa esquerda, está a folha do Google, a apresentação dos dados da folha do Google, do lado de baixo, à vossa direita, à minha esquerda, está a minha folha, a folha que eu usei durante a época. E aqui está toda a informação que eu estava a falar, dá para tirar praticamente do Excel, e se há alguma coisa que me der para tirar, por favor digam que nós vamos tentar meter a dar. Os contras, o principal contra para mim, e uma das principais razões para que, por exemplo, nas fases finais eu usei o Data Volley em vez do Excel, é o vídeo. No Data Volley eu faço a digitação e tenho o vídeo logo em simultâneo, o Excel é uma das limitações. Felizmente eu tive a sorte, quando eu cheguei às fases finais, a época da cena já tinha acabado, e eu só vivi em uma espécie simpática suficiente para me mostrar a pena, mas também a tela já não tem isso. Também em relação ao aplicativo de scouts, é mais difícil a recolha do inicial, inicialmente isto é mais difícil. Por outro lado, como é fácil personalizar e o Google já fez isso, é fácil dizer que temos mais ou menos informação. O Google tem uma folha que eu publicou o ano passado, que achava que não era difícil, mas a informação que esta folha lá tirou muita da informação e facilitou a digitação para o adjunto. A última desvantagem é que não dá para fazer transferência de dados para o Data Volley. O Data Volley, tendo essa valência vídeo, tendo essas valências todas, o Click&Scout consegue fazer essa transferência, pegando um ficheiro feito no Click&Scout e tendo o Data Volley, o Data Volley consegue ler, o Excel obviamente que não, são os contras que o programa tem, mas são coisas mais técnicas e que eu acho que são mais importantes para o nível 100 do que propriamente para o nível de formação. ele já, quando commission italia, o débito negativo que ele fez para o sistema, não ocorre que a certificação, os documentos que eando do momento dando todos os argumentos sendo baixos, A primeira foi, eu nunca estive como treinador de uma equipa junior para ter poucos dados do que é que é o escalão junior, do que é que se faz no escalão junior, e isto foi feito no início da época e serviu para avaliar um bocadinho que alguns números interessantes, por exemplo, o número de ataques de segunda linha, que é uma coisa que na formação vai crescendo e essa vai crescendo, como é que se comporta o ataque de segunda linha. Obviamente que isto tudo está relacionado com as jogadoras, com a equipa que se tem, naturalmente, mas dá para ter uma ideia do número deles não forçados, cada um é à volta dos nove, dez anos não forçados, isto foi uma avaliação em fases finais, de 28 séries de fases finais anteriores a este ano. Portanto, aqui vários números que me permitiram ter aqui uma ideia geral para abordar o ano, e para o longo do ano, quando ia ter os recursos da minha equipa, perceber como é que se situava nestas grandezas. Se eu tivesse a errar 12, 13, 14 anos não forçados, talvez não tivesse tão enquadrado, o erro que está relacionado com o risco que se dá às ações, etc. Mas permito ter aqui uma ideia de como funcionam estes números neste escalão. Um segundo exemplo de utilização é também para o treino, ou seja, nós para o treino na área e para colocarmos certos objetivos e exercícios. Às vezes dizemos que queremos 4 e 10 bolas nesta situação, queremos uma porcentagem de 33%, e às vezes fazemos isto sem ter conhecimento daquilo que são os números eficazes. Desta maneira, uma recolha relativamente abrangente, conseguimos perceber qual é que é o nosso target, qual é que é a recepção da equipa adversária que devemos jogar, qual é o nível de recepção que nós queremos ter. Então podemos colocar objetivos no treino que seguem um bocadinho os alguns dados que temos a estatística. Outro exemplo é para a motivação dos atletas. Eu dou um exemplo do serviço de recepção, porque acho que é um exercício particularmente repetitivo, e nós obviamente que às vezes estamos à procura da técnica e não vamos à procura dos números, mas em certas alturas, em dias que elas estão mais cansadas, às vezes é interessante colocar este estímulo da estatística do treino, porque elas mudam drasticamente a abordagem ao exercício. De repente, tem uma série de atletas motivadas para competirem entre elas para terem o melhor rácio de recepção, que é uma coisa que elas normalmente atendem e gostam muito, tiverem mais atacar, e é uma forma também de dar um peso adicional a este trabalho. Um quarto exemplo, para a autoavaliação das atletas, porque aqui estão duas imagens do nosso YouTube do WhatsApp, nós todos, no final de cada jogo, enviávamos este reporte estatístico, que era o primeiro vídeo do jogo, e permitia que elas comparassem um bocadinho a sua perceção daquilo que aconteceu com os números e o que é que efetivamente aconteceram. Portanto, é um bocadinho um trabalho que elas vêm fazer desde infantis, as estatísticas têm vindo a evoluir, mas elas estão muito habituadas a autoavaliarem-se no final de junho, a tentarem perceber aquilo que aconteceu, vai preparando um bocadinho para aquilo que vai ser o futuro delas, e, pelo menos, os colores mais velhos continuem a ser confrontados com a parte estatística. Um quinto exemplo, são seis, portanto estamos a fechar, o quinto exemplo serviu para orientar algumas atletas para tarefas específicas, por exemplo, aqui tenho um exemplo continuado dentro da zona 4, com dificuldade em atacar bolas para a linha, com pouco controle da direção do ataque. Obviamente que a estatística não resolve o problema que ela tem, que é um problema técnico, mas serve para me chamar a atenção aqui, rapidamente identifico com esta tendência o problema, e serve para também lhe mostrar a ela este problema, que ela fisicamente percebe o que é que está a acontecer. E o que é certo é que este trabalho ajudou a que no final, entre março e brilho, houvesse claramente uma melhoria da tendência de ataque, já conseguiram atacar mais 10 dias, portanto isto ajudou também a orientar algumas atletas para algum trabalho mais específico. Finalmente, e uma coisa é que toda a gente diz a estatística, é para a questão dos planos de jogo, portanto com esta informação das tendências de ataque, portanto aqui eu estava do exemplo de uma jogadora na fase final dos Júniores, que tinha estas tendências, e portanto, vemos ali que tem uma tendência para a linha, portanto, a abordagem que eu tenho é que na saída nos marcaram, apresentavam a abordagem que eu tive, mas aqui é a interpretação do treinador, obviamente aqui já falei a outra parte da estatística, é a interpretação dos dados, nós temos os dados, depois temos que dar uma indicação aos nossos atletas, e portanto, com estas informações aqui, conseguimos criar aqui uma espécie de planos assim simples, isto é Júnior, outras coisas que também vão evoluir, e para Júnior é um plano de jogo adequado e sem ser de baseado completo. Pronto, e agradecemos a todos e fechamos aqui a nossa apresentação. Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado, é muito bom. Vou começar por responder à segunda pergunta e depois passo a valer para o Lu, que ele responda a primeira. Em relação aos botões, é possível. Eu já vi trabalhos nesse sentido. Para mim, tendo em conta aquilo que é o meu background, é mais fácil assim, por isso é que eu fui por este lado. E depois acabamos de continuar a desenvolver por este lado. Os botões. É possível, eu já vi. Agora, nenhum de nós dois é programador e nenhum dos dois sabe exatamente como é que se faz. Nós não sabemos como é que se fazia metade disto. Fomos à base da publicidade de fazer. Pode ser um futuro possível para este fichente. Sobre a parte dos níveis totalmente daquilo. Aliás, quando iniciámos os processos do ano passado, a nossa estatística já tinha alguma complexidade. E a melhor opção foi porque o motorador ia estar pela primeira vez com uma questão da digitação, portanto, não sequer tinha aprendido nada. A primeira coisa que eu fiz foi simplificar, exatamente porque também é cadente. Alguma desta informação não é assim tão relevante. E eu prefiro que ele entre de uma forma mais fácil para dar totalmente uma cidade de acordo na situação. Provavelmente, neste momento, temos dois níveis no nível que eu queria nesta situação inteiro. Podemos eventualmente intensificar até mais, criar mais níveis. e, exatamente, vir ao encontro dessa ideia, parece muito interessante. Mais alguma questão? Ok, a outra questão. Só porque vocês, claro, conseguem fazer a população dos rendimentos de jogo para jogo. e, num campeonato inteiro, num campeonato inteiro, chegaram ao fim de ver mil, mil observações. E, às vezes, há justamente tudo. E outra questão, também, eu acho que, eu acho que, portanto, nesse sistema que o país será aplicado, tudo para cima, e digo a oportunidade de oferecer aos colegas que estiveram em Gaia, muitos primeiros conversam, numa disquete, como diz, a página Excel, toda acumulada, para a primeira vez. Duas, duas partes, porque a gente vai dar esse e-mail, por favor. E, eu gostava, de vez a vez, se eu lhe alcançar as coisas, e, talvez, o fim de ser achoso, por e-mail para os atletas, o que eles fizeram. Porque, de vez, eu me mandava, o que ele tinha é o que eles fizeram. Quantos serviços? Porque, de vez, o que eu fiz é o que eles fizeram. E, de vez, o que ele fez é o que eles fizeram? E, de vez, o que eu fiz é o que eles fizeram? E, isto tem um lugar de fantasma. Que, há sempre o que eles tem, a maneira que são os melhores da boa deles, e, depois, chega ao fim de desobrecer, e, de vez, o que eles fizeram, o que eles fizeram? E, de vez, depois, pôr. E, de vez, a ideia são mais importantes. Então, vocês fazem isso. Vão, vão, para o que eles fizeram os colhechos? Em relação à partilha com os atletas, é importante para eles perceberem os números do jogo que fizeram, e ao início implica algum treino, porque às vezes espolham e recebam 5, o que é que significa um 5, não recebem, mas há de ir ao contrário. E acho que também, porque falou na resolução de conflitos, porque há alguns atletas que não se autoavaliam bem, este ano por acaso não tive de utilizar, o ano passado, num contexto competitivamente mais fraco, foi uma salvação, mas eu tenho de jogar porque eu sou o melhor, e eu peguei nos valores, és a melhor em quê? Aqui não és, aqui não és, aqui não és, não és a melhor, não jogue. Foi mais ou menos este um bocadinho. Obrigado. Sobre a primeira questão da acumulação, é um dos pontos, está a acertar uma das pessoas que nos começou por auxiliar e que não voltávamos este processo, que é o Gustavo Pilto. É um dos pontos em que esta ferramenta tem que melhorar. Portanto, aquilo que eu fiz este ano foi agrupar por jogos da comunidade nacional, jogos da primeira fase, jogos de fazer pacotes de jogos, ter um fichero Excel pré-programado, em que eu copio toda a sheet de cada um daqueles quatro quadros, colo, e ele soma dos vários cheats e faz um bocadinho um pouco arcaico, dá um pouco de trabalho, porque tem que sistematicamente copiar e colar, copiar e colar no final de cada jogo, mas consegui, portanto, ter esta acumulação de dados, consegui, portanto, na imagem que lhes mostrei, ter 59 sets acumulados, ter 60, 80, conseguir alguma dimensão que é interessante. Mas, para dar o passo seguinte, seria interessante fazer isto de forma mais automatizada, como é óbvio, e ter uma coisa que eu também não tive, que é, por exemplo, agrupar jogos por um nível de dificuldade, porque jogar um jogo em que nós vencemos com uma distância de 15 pontos por 7, é muito diferente de jogar jogos nas vantagens, não é? E, portanto, pôr ali uma questão do nível de dificuldade do jogo, e agrupar jogos na mesma dificuldade, e ter esta questão e esta dificuldade, é um passo que queremos dar, que podes tudo gostar, que esperamos que vir esta tarde, que eu já estou até a lançar a batata para o Gustavo, se eu não me esqueço de pé. Muito obrigado. Chamo aqui ao palco o Afonso Seixas para entregar aqui umas lembranças. daíra. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto